A professora de 34 anos foi suspensa depois de um aluno do nono ano ser chamado com o pai à direção desta escola para justificar uma falta. O comportamento da docente parece ter estado na origem da decisão da diretora. Sou muito amiga deles, participo nas festas de anos deles, ofereço prendas a eles, sou próxima dos alunos. Tinha alguma relação especial com este aluno? Com este não, tinha uma relação com todos os alunos. Nunca houve nada, nem de sexual, nem de amoroso, nada. Sentiu em algum momento que ele sentia mais alguma coisa por si? Não, nunca senti isso e ele procurava-me, que era para eu ajudar na minha disciplina e nas outras. E era essa a proximidade, não é? Porque não dou apoio por telepatia. Daí para a frente gera-se aquilo que a senhora diretora da escola chama um sururu. E com base num sururu, deixa 60 alunos sem professor, deixa 60 alunos sem qualquer fundamento e sem qualquer prova, sem professora. Porquanto, resolve dizer que há um relacionamento entre o facto do aluno ter faltado uma vez e uma professora. A professora que dava aulas nesta escola há dois anos afirma que está a ser alvo de uma injustiça e que todas as insinuações são falsas. Até porque os pais do aluno de 14 anos não apresentaram qualquer queixa. Ela nunca viu nada de mais. Eu sou uma pessoa que me ofereço para dar aulas de apoio extra na minha hora de almoço. Portanto, não percebo como é que eu apoio tantos alunos e ela faz-me isto assim de repente. Há mais professores com problemas, sim, com ela. Sente-se tranquila para voltar a dar aulas nesta escola? Sinto completamente, sinto que faço falta naquela escola, sim. Não existe rigorosamente nada no processo. Como vocês sabem, eu desafio a que a senhora diretora da escola me diga quem é o instrutor do processo e se ele sim ou não já ratificou a suspensão da senhora professora. E se o senhor ministro da Educação tem conhecimento de que efetivamente a senhora diretora da escola não é, tem várias situações que revelam alguma falta de ponderação nas decisões que toma relativamente aos professores que lá têm. Junto à escola, pais e alunos comentam o caso, mas continuam sem ver motivos para o afastamento da professora de Físico-Química. Era uma professora simpática, divertida e era alegre. Era uma professora de cinco estrelas. O menino em causa diz que quer falar. Ele continua a dizer e a insistir que é mentira tudo que andam a inventar sobre ele e a professora. Para esta mãe de um aluno alegadamente agredido em fevereiro por um professor, a diretora parece agir de forma errada. É assim, não sei se nós temos dedos nas mãos para contar as agressões que já houveram feitas pelo dito senhor. É assim, a diretora acho que deve ter dois pesos e duas medidas. No nosso caso não tem uma prova, tem várias provas, porque assim não tem lógica nenhuma. Uma professora onde não há provas está suspensa 90 dias e um senhor professor que tem em provas tudo e mais alguma coisa. Continuar a dar aulas sem fazerem nada. A professora foi afastada desta escola no dia 7 de abril pela diretora do estabelecimento, que decidiu suspender as funções da docente durante 90 dias. Não quis prestar declarações à RTP, mas já fez saber que o caso está agora nas mãos da Inspeção Geral da Educação. Com a imagem de Manuel Salcelas, Ana Barros, RTP.